Calabarista Eu gosto de ser de copo Nem é uma filibão É uma saladíssima e menina Acabando aqui na vontade Aí eu aqui saio esse bar O que cê viu? Pão nela Amigo daquele de arrebenta Filha da puta cê não fala nada Foi eu, meu Esse aí bonito É Olha 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 O que cê dá? Um balinho Balinho? O Nica diz que lá só dá um balinho Viu? 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 O Nica diz que lá só dá um balinho Tá grave Só o balinho Você tá correndo ainda? Acabou 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 Tá difícil ganhar Tá difícil ganhar hein Vag Eu fui Eu fiz Eu fiz Eu fiz Um caso Vagalume 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 Que fácil Fiz lá uma vez Lâmina Dois casos Eu fui ajudar ele Ele fez exame Ele e o Meneghão Só Teve um cara que foi fazer aqui Desistir Vagalume 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 Vamos pra Valinha Vai lá Vou pra Valinha Certo, eu fiz na USP, eu entrei porque o meu pai conhecia não sei quem, conhecia não sei quem e entrei, porque estamos também não fariam na USP, é tudo assim, meu irmão. Esse é um depoimento do senhor Wagner Fausto, quanto ao sistema de ensino brasileiro. É verdade, essa aqui é minha. Espera, espera, mas que é a minha? Por causa da marcação. Eu posso ficar a minha? Acho que é essa aqui é minha. Como é essa aqui? Mas aí, Wagner, você não... O que foi? Wagner, não. Estão com saco cheia. Ah, minha polícia. Fica desse daqui, ó. Nossa senhora. Você é um cara do dinheiro, você? Você é um inteligente, você não é tão inteligente, é um cara esforçado. Agora vai ser melhor do que eu. Ih, bordo. Mas é assim mesmo. Ah, é, não é. Mas é assim, Foca. É melhor o quê? É injusto, mas é. O sistema é assim. Você, nós, somos pequenos, para não estar contra eles não tem jeito. Deve ligar o cara que é capaz, o cara que é... Eu digo o seguinte, por exemplo. Eu não... Eu não... Eu não... Eu não me vendo o sistema. Mas, de certa forma, eu uso o sistema. Entendeu? Porque é uma maneira de você sobreviver. Eu não me vendo o sistema. Mas eu uso o sistema. Porque é uma maneira de sobreviver. Eu não... Eu não... Eu logo.